Boa noite, eita, bom dia, bota, como é que vocês estão tão bem, tão louros, tão sósais? Tô aqui, rapaz, roxando aqui umas qualidades, botando aqui uma coisa nesse cara, pra ficar com a enfeição melhor, rapaz, botando aqui um blacho, aqui, ó, aqui é o braço, tem que botar um blacho pra ficar com as bochechas mais rosadas, com as qualidades melhor, o que é que vocês acham, né não? Você não tem que ficar com qualidade melhor, tem que ficar bonito na enfeição, a Fran, toda hora, toda hora, todo dia é dia, não tem cara feia, não tem disse-me-disse, é bonita sempre, na qualidade, aí as bochechinhas ficam rosas aqui, aí daqui a pouco a Fran vai fazer uma janta bem boa, tô preparando uma jantinha ali, daqui a pouquinho fazer uma janta, terminar aqui de fazer esse bolero aqui, esse lereado, tô fazendo aqui um lereado, não sei nem fazer isso aqui, essa qualidade, tô tentando, tô querendo aprender pra ficar com a enfeição melhor, mas rapaz, mas depois que eu botei, sabe o que? A babosa no meu cabelo, não é que o meu cabelo ficou mais bonito, ficou solto, ficou liso, ficou, ó, ficou bem soltinho, parou mais de cair, tava tendo queda de cabelo, mas depois que eu botei babosa, ó, é o bicho é fedorento, o bicho é magro, o bicho é feto pra danar, mas é gostoso, mas rapaz, mas ficou, ó, você tá vendo como tá solto, tá uma qualidade do cabelo, ó, 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 pega assim, ó, não vou nem arrebar muito não, pra vocês não verem os brancos, sabe? Mas ficou uma qualidade divina, você tá vendo como é? A babosa, rapaz, é o filho de uma égua de bom, piso num bichinho arretado, torreto, ó, é uma babosa, não vou esquecer mais de jeito nenhum, rapaz, em 15, 15 de um mês por aí, eu vou sempre aplicar uma babosinha, que é bom, ó, pra cá, eu quero, você pode puxar aqui o cabelo, isso também não precisa puxar tanto não, que não vai arrancar os cabelos, não precisa puxar tanto, ó, pode puxar aqui, ó, o cabelo fica forte, fica forte mesmo, cabelo, fica forte, ó, fica forte o cabelo, dá uma vida, ó, dá uma soltura, tá vendo como ele tá solto, ó, ó, tá solto aqui, ó, o cabelo tá solto, ó, 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 você pode botar a mão aqui por baixo, ó, ó, soltinho aqui, ó, lisinho aqui, ó, eita, você já sabe das qualidades, isso aqui é as qualidades, você é a babosa, você também pode passar no rosto, pra ficar boa da infeição, pra tirar aqueles pé de galinha, pé de peru, pé de pato, pé de avestruz, pé de antra, pé de ima, tira os pés de tudo, passa na pele, fica com a qualidade de pele, vocês não sabiam não, é? Vocês não sabem não, vocês tem que aprender as qualidades, pra ficar bonito, tá e feitado, né, gente? A Fran procura de todos os dias, eu tava pensando que eu vou só, tá comprando coisa pra botar na cara, eu procuro as coisas mais baratas, que é simples, natural, não cobra, não paga, e não gasta tanto dinheiro do bolso, aí aqui eu vou botar aqui meus piscineiros, pra poder enxergar melhor, vocês prestaram atenção, quando ficou soltinho, ficou um brilho, deu um brilho, rapaz, parecendo que eu tava em parede de barro, deu um brilho no cabelo, deu umas qualidades, rapaz, Oi, tá bom?